O Dincal se preocupa muito com a parte experimental das ciências naturais. Por isso, investimos esse ano em mais equipamentos de demonstração. Adquirimos equipamentos para enriquecer as aulas de eletromagnetismo e as aulas de mecânica. Entre os equipamentos estão um eletroscópio e um supergerador Van de Graaf. Além disso, adquirimos o mais atual e completo sistema para o trabalho da cinemática e da dinâmica, partes que costumam cair muito nos vestibulares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto